O que você pediu pra mim? Dizendo que não tinha outro amor Só pra fazer eu me apaixonar Eu queria ficar com esse seu amor Só pra fazer eu me apaixonar Eu queria ficar com esse seu amor Por que que não falou a verdade? Por que que você fez assim? Diz que terminou com ele e não tinha mais nada E agora quer voltar pra mim Diz que terminou com ele e não tinha mais nada E agora quer voltar pra mim Você ficou pior Não tem nada melhor Você Eu me apaixonei Eu ia embora E agora pra onde vou eu já sei Eu ia embora E agora pra onde vou eu já sei Pois ficou pior Não tem nada melhor Porque eu me apaixonei Eu ia embora E agora pra onde vou eu já sei Eu ia embora E agora pra onde vou eu já sei Eu ia embora E agora pra onde vou eu já sei E agora pra onde vou eu já sei E agora pra onde vou eu já sei O que eu fiz com ela O que eu fiz com ela Não tem mais jeito Não tem mais jeito Por isso que ela não quer Não tem mais jeito Mas se amar Reconheci Que o errado É mesmo eu Por isso que ela até Já me esqueceu Eu já até chorei De saudade Eu já até chorei De saudade Eu já até chorei Eu já Florei Eu já já... Vou assumir meus defeitos Vou tentar me conformar O que eu fiz com ela não tem mais jeito Por isso que ela não quer mais voltar O que eu fiz com ela não tem mais jeito Por isso que ela não quer mais me amar Reconheci que o errado é mesmo eu Por isso que ela até já me esqueceu Eu já até chorei de saudade E eu já até chorei de saudade E eu já até chorei de saudade E eu já até chorei de saudade Mais uma noite Eu passei só Mas não consegui Esquecer você Mais uma noite Sem você ao meu lado Me senti desprezado Só via você Mais uma noite Sem você ao meu lado Me senti desprezado Só via você E o pior Que você não sai do meu pensamento Quando eu falo seu nome Eu choro e não aguento Quando eu durmo Eu sonho com você E o pior Joguei fora E agora não tem mais pra que eu ligar Quando você me ligar Quando você me ligou E o pior Que você não sai do meu pensamento Quando eu durmo Quando eu durmo Eu sonhei com você Eu sonhei com você Doeu em mim Quando você me ligou Sendo que eu ia embora Eu quebrei meu celular E agora não tem mais pra que eu ligar Doeu em mim Quando você me ligou Sendo que eu ia embora Eu quebrei meu celular E joguei fora E agora não tem mais pra que eu ligar E agora não tem mais pra que eu ligar E agora não tem mais pra que eu ligar Ela me dá conselho todo dia Pra eu deixar de beber Mas eu não tô nem aí Eu faço é birrar com você Pois hoje ela vai pra rua Aí é que eu vou beber Pois hoje ela vai pra rua Aí é que eu vou beber Mas sempre pensando nela Sem ela minha vida é sofrer Pois hoje ela vai pra rua Hoje eu não vou beber Pois hoje ela vai pra rua Hoje eu não vou beber Quando eu vi meu amor Eu caí no chão Doeu o seu coração Foi chorando assim Quando me ouviu caído no chão Doei o seu coração, foi chorando assim Quando me ouviu caído no chão Doei o seu coração, foi chorando assim Hoje eu descobri, que tem uma mulher de verdade Ela gosta mesmo de mim, ela não tem falsidade Hoje eu descobri, que tem uma mulher de verdade Ela gosta mesmo de mim, ela não tem falsidade Ela gosta mesmo de mim, ela não tem falsidade Ela gosta mesmo de mim, ela não tem falsidade Ela gosta mesmo de mim, ela não tem falsidade E aí Se saiu me deixando É porque não quer mais me amar Se saiu me deixando É porque não quer mais me amar Eu já sei que você não vai mais voltar Se saiu me deixando Se saiu me deixando É porque não quer mais me amar Tá pensando que eu não sei Que você não vai mais voltar Que você não vai mais voltar Tá pensando que eu não sei Que você não vai mais voltar Que você não vai mais voltar Se você não vai mais voltar Não aguento Tanta dor Se for assim Eu não vou ficar lhe esperando Meu coração é só chorando Até hoje é assim Meu coração é só chorando Até hoje é assim Eu não vou ficar lhe esperando Não faz isso Meu amor Não aguento Tanta dor Não faz isso Não faz isso Meu amor Não aguento Tanta dor Se for assim Eu não vou ficar lhe esperando Meu coração é só chorando Até hoje é assim Se for assim Eu não vou ficar lhe esperando Meu coração é só chorando Até hoje é assim Até hoje é assim CEDES ESTOURADOS Tanta dor 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 Tô dizendo que vou te amar Não consigo aqui mastigar Quando lembro de você é só chorando Eu sei que vai ser difícil pra mim Por que que você fez assim? E agora minha vida é só pensando Eu fui embora desta cidade Quem eu amava de verdade Não quer mais saber de mim Eu vou Embora desta cidade Quem eu amava de verdade Não quer mais saber de mim Você Acabou com a minha vida Me deu um abraço E um beijo de despedida Dizendo que ia embora E não ia mais voltar Você Acabou com a minha vida Me deu um abraço E um beijo de despedida Dizendo pra mim Que não ia mais voltar Não ia mais voltar Você Acabou com a minha vida Me deu um abraço e um beijo de despedida Dizendo que ia embora E não ia mais voltar Você Acabou com a minha vida Me deu um abraço e um beijo de despedida Dizendo que ia embora E não ia mais voltar Me deu um abraço e um beijo de despedida Dizendo que ia embora E não ia mais voltar Me deu um abraço e um beijo de despedida Dizendo que ia embora E não ia mais voltar Me deu um abraço e um beijo de despedida Parece que você tá mentindo pra mim Amor não vem assim É porque você vai se arrepender Fala a verdade Por onde eu ando Você me seguindo Você não tem prova Que estou te traindo É muito mentira E o homem é só você Você não tem prova Que estou te traindo É muito mentira E o homem é só você Se não tem prova Que estou te traindo Se não gostou de mim Pra que viver Se o culpado é só ele Porque não vai embora E não vai embora Tenta me esquecer Se o culpado é só ele Porque não vai embora Tenta me esquecer Bebe chorando Bebe chorando E eu aqui Sem você Dizendo que casou comigo Foi só pra sofrer Diz na minha casa Se não fosse meu filho Já tinha me deixado Se você quer ir embora Por mim pode ir Eu não fico preocupado Pois se for assim Se não gostou de mim Pra que viver Se o culpado é só ele Porque não vai embora Tenta me esquecer Se o culpado é só ele Porque não vai embora Tenta me esquecer Bebe chorando E eu aqui Sem você Sem você Dizendo que casou comigo Foi só pra sofrer Diz na minha casa Se não fosse meus filhos Já tinha me deixado Se você quer ir embora Por mim pode ir Eu não fico preocupado Se você quer ir embora Por mim pode ir Eu não fico preocupado Se você quer ir embora Por mim pode ir Eu não fico preocupado Eu não fico preocupado Eu não fico preocupado Eu não fico preocupado Não precisa mentir pra mim Se você já tá assim Eu não vou mais a que ficar Não pense que eu vou embora Se hoje meu coração também chora Pra você voltar Se hoje meu coração chora Pra você voltar É preciso lembrar você de novo Esquece a linguar do fogo E volta pra mim É preciso Eu lembrar você de novo Esquece a linguar do fogo E volta pra mim Pode ficar chorando E esperando Eu não tô mais Quando você se arrepender Chega em casa Que não me ver Não adianta você Me atrasar Pode ficar chorando Eu não tô mais Quando você se arrepender Quando você se arrepender Chega em casa Que não me ver Não adianta você Me atrasar Quando você se arrepender Chega em casa Que não me ver Não adianta você Não adianta você Me atrasar Não adianta você Hoje eu descobri Hoje eu descobri Que você só quer brigar Já vem logo me dizendo Que eu tenho a namorada Que hoje vai pro Ei amor Você vai andar demais Pra encontrar A mulher que eu tanto amo Você vai sofrer demais Pra encontrar A mulher que eu tanto amo Você vai sofrer demais Ei amor Eu tenho um segredo Pra te dizer Se olha no espelho Que a mulher que eu amo É você Se olha no espelho Que a mulher que eu tanto amo Você vai ver Amor Acredita em mim Por onde eu ando É pensando em você Você e meus filhos É tudo pra mim Ei amor Você vai andar demais Pra encontrar Pra encontrar A mulher que eu tanto amo Você vai sofrer demais Pra encontrar A mulher que eu tanto amo Você vai sofrer demais Ei amor Ei amor Eu tenho um segredo Pra lhe dizer Se olha no espelho Que a mulher que eu tanto amo Você vai ver Se olha no espelho Que a mulher que eu tanto amo É você Se olha no espelho Que a mulher que eu tanto amo É você Se olha no espelho Que a mulher que eu tanto amo É você Por favor, diz que vai voltar aqui Se você não quer saber de mim, diz amor, só pra mim Se você não me ama, diz amor, fala a verdade Se é mentira ou falsidade, acredite amor, e homem é só você Se vai embora, por favor, diga que sim Se você não gosta mais de mim, fala amor, diz só pra mim Tô lhe esperando Será que você não quer mais me amar? Quantas vezes você vai me enganar? Até hoje eu tô lhe esperando Tô lhe esperando Será que você não quer mais me amar? Quantas vezes você vai me enganar? Até hoje eu tô lhe esperando Tô lhe esperando Será que você não quer mais me amar? Quantas vezes você vai me enganar? Até hoje eu tô lhe esperando Quantas vezes você vai me enganar? Até hoje eu tô lhe esperando Quantas vezes você vai me enganar? Quantas vezes você vai me enganar? Até hoje eu tô lhe esperando Quantas vezes você vai me enganar? Até hoje eu tô lhe esperando Quantas vezes você vai me enganar? Tivo chorando aqui não vou mais ficar Se você não quer mais me amar Eu vou embora Tô assim Chorando A falta é sua Não consigo mais andar Nesta rua É difícil Eu lhe esqueço Não consigo mais andar É difícil Eu lhe esqueço Vou dar um tempo Eu juro Eu não aguento Viver longe de você Chora Chora esse meu coração Deixa de tanta humilhação Não me faz sofrer Chora esse meu coração Deixa de tanta humilhação Não me faz sofrer Não me faz sofrer Vou embora daqui Pra onde eu quero seguir Você disse que vai ficar Se você não quer saber de mim Não adianta eu lhe insistir Se você não quer me amar Eu já tô indo Eu já tô indo Eu já vou saindo Você disse que não me quer Deixa de tanta humilhação Neste mudão Tem mais mulher Deixa de tanta humilhação Neste mudão Tem mais mulher Tem mais mulher Eu já tô indo Eu já tô indo Eu já tô indo Eu já vou saindo Você disse que não me quer Deixa de tanta humilhação Neste mudão Tem mais mulher Deixa de tanta humilhação Neste mudão Tem mais mulher Deixa de tanta humilhação Neste mudão Tem mais mulher Música Tô chorando, morrendo de saudade de você Não sei o que é que eu faço pra lhe esquecer Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Não sei o que é que eu faço pra lhe esquecer Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Diz pra mim Por que que você foi embora, me deixando Desde o dia em que você está aí, eu é só chorando Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Diz pra mim Por que que você foi embora, me deixando Desde o dia em que você está aí, eu é só chorando Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Essa vai pra meu amigo Ferreirinha Em se cumprindo o nosso, um grande abraço Música Diz pra mim Diz pra mim Por que que você foi embora, me deixando Desde o dia em que você está aí, eu é só chorando Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Quando olho o meu triciclo, eu lembro você Música Música Vem mentindo pra mim Diz que vai me amar Você só me enganando E eu aqui lhe esperando Você não vai mais voltar Música Você só me enganando E eu aqui lhe esperando Você não vai mais voltar Música Amor Amor Vem tirar esta dor Que você deixou Dentro de mim Não me engana Amor Vem tirar esta dor Que você deixou Que você deixou Dentro de mim Música Tá aí só chorando Eu aqui pensando Eu aqui pensando Em você Música Tá aí só chorando Eu aqui pensando Em você Música Cheguei em casa cedo Querendo te amar Eu olho pra cama Não vejo ninguém E vou só chorar Cheguei em casa cedo Querendo te amar Música Eu olho pra cama Não vejo ninguém Eu vou só chorar Música Eu olho pra cama Não vejo ninguém Eu vou só chorar Música Música Ei Não me engana Se você quer me amar Por favor Venha me buscar Se você quer me amar Por favor Venha me buscar Se você quer me amar Por favor Venha me buscar Música Se você quer me amar Por favor Venha me buscar Música Música CEDES ESTOURADOS Música Música Hoje é dia de vaguetão Quando eu cavalo no carro Vaqueira Vaqueira amigo Combina comigo Como é ruim ouvir Desluguitando Zero boi Música Por isso vamos caprichar Foi dentro da faixa Vamos derribar Pra nós ouvir Desluguitando Valeu boi Por isso vamos caprichar Por isso vamos caprichar Por dentro da faixa Vamos derribar Pra nós ouvir Desluguitando Valeu boi 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 Vaqueira amigo Combina comigo Como é ruim ouvir Desluguitando Zero boi Valeu boi Por isso vamos caprichar Por dentro da faixa Vamos derribar Pra nós ouvir Desluguitando Valeu boi 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 Valeu, bom Vem, vim, vim Não adianta você chorar Porque eu não vou mais voltar Amor Não adianta você chorar Porque eu não vou mais voltar Amor Se você está me esperando Pode brigar Eu não volto mais pra você Se você está me esperando Pode ficar Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Me liga Por quê? 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 Por quê?